Projeto realizado na Grande Porto Alegre vai reduzir impacto ambiental na bacia hidrográfica do rio Caí. Parceria entre universidade e municípios vai diminuir poluição e retirada de água do rio. Governo estadual divulga estudos sobre impacto econômico da Copa do Mundo. Ruas alagadas aumenta a perda de placas dos veículos no litoral. A realização da Copa do Mundo pode elevar o Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul em aproximadamente R$ 500 milhões. Este e outros dados foram apresentados hoje em coletiva na Fundação de Economia e Estatística quando o secretário estadual do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã afirmou que as estruturas temporárias no estádio Beira-Rio podem ser garantidas por investidores privados. Os ganhos tangíveis, facilmente calculáveis com a realização do maior torneio de futebol do planeta, estão nas obras de infraestrutura. Além de ficar como legado, elas vão facilitar a mobilidade urbana de milhares de turistas, que devem gastar aproximadamente R$ 360 milhões. Isso representaria aumento de R$ 35 milhões na arrecadação do ICMS. A estimativa é de 12.500 empregos diretos e indiretos gerados por causa do evento. Segundo o secretário estadual do Planejamento, João Mota, Porto Alegre não corre o risco de perder os jogos. Existe uma ideia de que as estruturas temporárias no Beira-Rio sejam bancadas por investidores privados em troca de patrocínio no estádio após a Copa. A posição do Poder Público, pelo menos do Governo Federal, do Estado e aqui no caso também da Prefeitura, é nós não usar recursos da peça orçamentária, do orçamento que já foi aprovado. Nós não vamos alterar essa peça orçamentária nem usar essas verbas públicas. O que nós queremos aqui é atrair parceiros privados para nós termos possibilidade de financiar todas as necessidades que ainda estão faltando de serem, digamos, resolvidas nesse momento. Nós temos que trabalhar com mecanismos rápidos, ágeis e especiais voltados para a Copa. Essa está sendo a discussão com a Assembleia Legislativa e a nossa intenção, juntamente com a Prefeitura, o Clube, o COBE, é já protocolar uma sugestão concreta para a Assembleia poder avaliar da forma mais rápida possível. Essa medida é que poderá aportar recursos novos para nós enfrentarmos as despesas referentemente às chamadas estruturas complementares. Estão abertas 765 vagas para trabalho temporário para a Copa em Porto Alegre. As vagas são para supervisores de loja, atendentes e caixas de lojas, entre outras oportunidades. Ainda há vagas para pessoas com deficiência. Para participar, o trabalhador deve ter mais de 18 anos, fazer a inscrição pela internet e comparecer até a agência do Cine com carteira de identidade. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das nove da manhã até às cinco da tarde. Mais um grupo de escolas da rede privada de ensino recomeçou hoje o ano letivo. Até a próxima segunda, todas devem retomar as aulas. Na segunda-feira, muitas escolas particulares já haviam começado as aulas. O calendário escolar de 2014, divulgado pelo Sindicato das Escolas Privadas do Estado, determina que este ano as aulas irão até 19 de dezembro. Não haverá recesso escolar durante a Copa do Mundo. As escolas terão autonomia para decidir como será o dia letivo nas datas de jogos do Brasil. As férias de julho devem acontecer entre 19 de julho e 3 de agosto. O ensino privado conta com cerca de 600 mil alunos. Fazem parte do Sindicato, 552 instituições de ensino. Os recém-nascidos gaúchos vão sair dos hospitais com certidão de nascimento. Entrou em vigor ontem o programa de erradicação do subregistro civil no Estado. O sistema digital faz a ligação entre as maternidades e os cartórios. Que os recém-nascidos já saiam do hospital com sua certidão de nascimento completa. Esse é o objetivo do Projeto Gaúcho, que tem atualmente 115 maternidades participantes em 92 municípios do Estado. O programa faz parte da mobilização nacional pela certidão de nascimento e documentação básica do governo federal. A partir deste ano, nenhuma criança que nascer no Estado do Rio Grande do Sul vai sair somente com o DNV. Já vai sair de fato com o registro civil oficial de nascimento garantido aos gaúchinhos o primeiro direito da sua vida, que é ter nome e sobrenome. O projeto envolve, além das maternidades, a Associação dos Registradores, Defensoria Pública, Ministério Público e Pastoral da Criança. E estrutura dentro do prédio do hospital um pequeno cartório civil, agora equipado para começar a atuar. 300 partos num período de um ano é a nossa regra de corte. E todas as maternidades, a partir desse número, estão sendo contempladas no Estado do Rio Grande do Sul. E, inclusive, acrescentamos algumas outras maternidades, em torno de 20 outras maternidades, por entender que eram maternidades regionais e importantes para os locais onde elas estão estabelecidas. É o caso do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camacô, que realiza 1.200 partos por ano na cidade e na região. O hospital foi o primeiro a se engajar na iniciativa. Uma unidade do registro civil dentro da maternidade, dentro do hospital, é uma referência. Como o nosso hospital é um hospital de referência regional, nós somos referência para 17 municípios. E a grande importância, justamente, é esse propósito do projeto de que todo bebê nascido na maternidade saia já com a sua certidão de nascimento na mão. O Rio Grande do Sul tem 12 casos de dengue confirmados. Na cidade de Ubiratama, na região das missões, seis casos já estão registrados. A prefeitura da cidade está intensificando o combate às larvas do mosquito transmissor. Já foi iniciada a desinsetização na região central da cidade e será repetida na sexta-feira. Ainda não se sabe o motivo da epidemia. Veja a seguir. O projeto vai revitalizar bacia hidrográfica do Rio Caí. O projeto vai fazer bacia hidrográfica do Rio Caí. O projeto vai fazer bacia hidrográfica do Rio Caí.